Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Los Hermanos. Fala galera, tô aqui, pós odontofolia, pós carnaval, terminando tudo aqui, tudo tranquilo, eu tô editando os vídeos agora, eu acabei no começo ali não gravando uma introdução pra vocês, mas espero que gostem do primeiro vlog, aqui um vlog da primeira festa dos quentos do odontofolia, da Atlética de Odonto da Uniuve, com o DJ Lucas Locke, não sei aqui, tô aqui com cabelo rosa ainda, por causa da primeira festa, tô manchado aqui, mas foi festão, foi um carnaval excelente, produzido pela Atlética de Odonto da Uniuve, e pelos os DJs que tocaram, vocês vão ver aí, Lucas Locke, Refreak, Panda, MC Leleto, e entre outros aí, beleza? Então só segue aí com o vlog aí, que eu vou postar algumas cenas, como é que foi, como é que tava a nossa primeira festa aí, depois eu posto um vídeo pra vocês aí do vlog, montando toda a parte estrutural da Udem ali pra onde a gente fez a nossa verdadeira odontofolia, a festa principal, com a Refreak, com o Panda e com o Leleto, gravei alguma parte com eles, algum recadinho deles aí pra vocês, beleza? Falou, segue com o vlog aí, e em breve teremos notícias do próximo vídeo, beleza? Falou! Música Ai, porra! 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 PeloSE PeloSE O Chico vai ainda pegar o que arrumar Só putaria pra essas meninas dançarem Os amigos já tão cada um com essa lição Traz um lança que eu já tenho com meu copão na mão Fica de marola, senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chocado, vai chocado em cada zona Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma Eu vou para o Naniola, pica de marola Vai ficar chocado, vai chocado em cada zona Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma Espero que tenham gostado desse primeiro vlog Foi só vlog, assim, primeiro, pelo amor de Deus, gente Mais de 18 anos, espero que tenham idade pra assistir esse vídeo Não falem nada, não denunciem nada Foi um vlog de uma festa de faculdade, não sei o que, beleza? Próximos dias aí temos um vlog aí da Atlética de Dona do Nive Com o Leleto, com a Refreek, com a Panda, beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe com os amigos Em breve teremos mais trolagem, mais desafios É isso, beleza? Falou, é nóis!